A imagem do presidente Lula, totalmente sem barba. Observe bem esse rosto. Repare na textura da pele e no sorriso de Luiz Inácio. Talvez nem mesmo o próprio Lula conheça suas bochechas. Lamentavelmente, junto com nossos estudos e peneiragens, alguns de outros fatos muito desagradáveis vieram à tona, como a nova modalidade de roubo urbano praticada por ladrões vestidos de palhaço. Sorrateiro, o palhaço se prepara para mais um golpe inescrupuloso. Ele disfarça e caminha normalmente. Ao se aproximar da vítima, o calhorda simula um piripaque e cai no chão. Ao tentar socorrer o falso enfermo, a moça leva covardemente um golpe de judô. E imediatamente, tem sua bolsa furtada. Enquanto nós, em solo pátrio, sofrimos tentativas de furto artístico, nossos colegas Bezbo e Silvio, em outro continente, descobriram curiosidades inéditas das terras germânicas. Como, por exemplo, a sopa servida no sapato. A sopa no sapato foi um sucesso na Alemanha durante a Copa. Esse restaurante, por exemplo, aumentou em aproximadamente 61% o seu faturamento, devido a essa nova delícia da culinária alemã. Nossa divisão Bozo de Jornalismo Investigativo, também levou nossa pseudo-reporter especial Sabrina Sato, até um vilarejo remoto, para averiguar a existência de uma outra curiosidade. Na verdade, um fenômeno miraculoso e paranormal. Uma imagem que chora pinga. Não precisa ter medo. Como você está vendo, várias pessoas estão aqui, né, diante dessa imagem. Porque essa imagem é uma imagem milagrosa. Eu recebi vários milagres através dessa imagem. É cachaça que sai daí ou é água? Deixa eu ver o que você está tomando. Deixa eu ver, vem aqui. Nossa, caramba, essa cachaça mesmo. O que você pediu para ela? É, pô, mais um pouco. Então tem cajão feio aqui. Sabrina Sato também entrevistou pessoas especiais, com dons e hábitos surpreendentes, que desafiam até mesmo os representantes da ciência. Entre elas, o incrível homem que planta feijão dentro da própria orelha. Ai, olha. Ai, virou outro, deixa eu ver. Esse aqui eu plantei ontem. Adoro feijão. Você come esse feijão? Você planta? Bom. A ufologia e os extraterrestres também encontraram espaço em nossa programação. A autópsia real de um ET. Mas foi aqui mesmo, em nosso planeta, que vivemos um dos pontos altos da nossa pesquisa de campo. Um pônei de terno e microfone, fantasiado de Silvio Santos. Nós vamos leiloar o pônei Silvio e vamos arrecadar fundos... Para o retiro dos artistas... Quem dá mais? Quem dá mais? O Clodovil. Quem foi que teve essa ideia? A múmia quer saber. Por falar em múmia, querido telespectador, observe, repare. Ali está Verdilho Saudita apresentando Pânico na TV. E logo atrás, a múmia gay, um ser de tesrósia e biquíni pink, rebolando suas ataduras sob as luzes do cenário. As opiniões divergem em muitos quesitos, mas todos hão de concordar que a múmia gay é, sem dúvida, um dos elementos mais bizarros de toda a nossa trajetória. Aqui abrimos um parênteses para relembrar o momento praticamente esquecido, a demissão ao vivo do Homem Bambu. Homem Bambu, um personagem deste programa, na G Magazine. Homem Bambu vai ser demitido ou não? 59% querem que o Homem Bambu vá para o olho da rua. Uma salva de bolas para o povo brasileiro. Acabou. Vai embora. O Pânico, aliás, já serviu de inspiração para muita gente. Durante o longo e tenoso processo de montagem de nosso programa especial, percebemos a importância de nosso papel como formadores de opinião. E por isso, passamos a levantar a bandeira das minorias. Foi com este propósito, o de dar voz aos que nem alcançam nossos ouvidos, que lançamos a primeira parada do Orgulho Anão. Os anões tomaram as ruas na maior manifestação de nanicos já vista na face da terra. Para chamar a atenção das autoridades, eles usaram faixas e entoaram gritos de ordem. Dentro do espírito de promover e fortalecer a autoestima nanica, atuamos também no segmento feminino de beleza, lançando um dos maiores concursos para as mulheres abaixo de 1,40m. O evento Miss Anã. Com esse mesmo espírito democrático, mostramos ao mundo que é possível reproduzir o sucesso de qualquer personagem de ficção, numa escala um pouco mais reduzida. Foi assim que lançamos ao mundo nosso grande bozo anão. Nosso ímpeto reducionista em busca da igualdade nos levou a produzir até mesmo um time de super-heróis em versão de bolso. Revejam os incríveis poderes dos mini-defensores da justiça, os Nano Ninjas. Sim, querido amado telespectador, somos incansáveis defensores das criaturas em miniatura. Tanto é que para sensibilizar o público sobre as dificuldades enfrentadas pelos nossos baixinhos, trouxemos até o Brasil o homem mais alto do mundo, o chinês gigante que entrou para o Guinness. Dessa forma, obrigamos milhares de pessoas que se julgam normais a sentirem-se anões ao lado do gigante chinês. Olha o gigante saindo! Olha o gigante! O gigante está saindo! Gigante, o senhor nem se dá para encoxar! Sobe aqui, deixa eu encoxar! Eu nunca encoxei o gigante na vida! Olha o tamanho da bunda do gigante! Olha aqui a cirula do gigante! Sim, porque tudo na vida é relativo, exceto o amor. Essa conclusão pode ser bizarra para os mais incrédulos, mas o amor é a única coisa absoluta que existe no universo. E foi esse amor absolutamente inexplicável que permeou nossa reportagem especial no Dia dos Namorados, mostrando que não há barreiras de tamanho para viver um grande amor. Senhoras e senhores, bem-vindos ao bizarro mundo do encontro de olhos, semi-cerrados e bocas entreabertas. O mundo dos beijos solitários. São beijos sem preconceito de sexo. Um, dois, três, três! Beijos respeitosos que não conhecem nem mesmo os muros que separam patrões e funcionários na hierarquia corporativa. A Luciana Gimenez fez outra careca e o fez... Beijos que ultrapassam o seu corpo. as barreiras socioeconômicas, unindo a fama ao anonimato. Olha, 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 olha isso! Beijos sinceros que não aceitam os padrões de beleza impostos pela sociedade de consumo. Beijos que transformam um homem num São Jorge, pronto para atacar o dragão. Beijos que desconhecem a diferença de idade, aliando a maturidade e a juventude pelos sagrados laços do desejo espiritual. A batalha tá duro, Felipe, dá pra mim! Beijos que desafiam a lógica, tornando real o que para todos parece humanamente impossível. Pronto, meu namoradinho lindo, querido, gostoso. Meu Deus! Acho que é uma bala, não? Bala? É! Beijos de sacrifício que salvam vidas mesmo causando pesadelos. Valendo, na hora que você encostar a boca o tempo corre, vai! Sopra, não desculpa a boca! Assopra, assopra! Aí, assim, vai! Fica, fica, fica com a boca! Não tão rápido, mas devagar! Fica com a boca! Fica com a boca! Deu, deu, deu! Olha o que ela tá babada, dá uma olhada! Olha a baba escorrendo no quente da outra infeliz! Olha, olha a situação! Beijos encantados, como nos contos de fada do tipo que só acontece nos sonhos. Olha, meu herói! Que lindo! Encarar com muita fé Eu vou seguir o bastante Eu vou seguir o meu caminho e te Como é lindo ver que as bocas dos amantes não tem olhos Os lábios não conhecem a maldade e seguem em frente com fé É por isso que o amor torna possível Até um beijo na Regina Cazé Olha, Caetano Veloso, senhora Tecana, Regina Cazé Regina Cazé e Caetano Veloso estão ficando, olha lá Mas não podemos esquecer que esse não é um programa de amor E sim um programa com momentos bizarros Portanto, vamos mergulhar de volta às profundezas do mau gosto popular Ainda que pelo viés do sentimento A beija na cena Vamos encontrar a insolência juvenil Que por aqui